E lutando assim eu vou com solidariedade Pois o que importa de verdade, muda de verdade Sim, você tem que mudar pra valer Pois se mudar a natureza muda junto com você Então fazemos nossa parte, é disso que precisa Pois cuidar da natureza é cuidar de nossas vidas Então se liga irmão, diga não destruição, nunca é ambição E vamos lembrar o bem da natureza está em nossas mãos E aí, tu vai ficar parado, tipo aí sentado vendo tudo acontecer Não pensei em fazer nada, pro mundo melhorar Vai ficar aí chorando com a cabeça abaixada Esperando tudo desabar Ou vai se levantar Erguei sua cabeça, vai querer lutar E aí, tu vai ficar parado, tipo aí E aí, tu vai ficar parado, tipo aí